Eu quero dizer a vocês que eu, sinceramente, estou mais animado hoje, dia 16, não, dia 24, são 16 horas e 24 minutos. Dia 24 estou mais animado. Eu já vou dizer para vocês por que razão, mas antes eu quero dar um balanço aí de como é que a coisa está acontecendo no Brasil neste momento aí? Dia 24, dia 24 de março. Vejam só. No Brasil, casos infectados. A última contabilidade do Ministério da Saúde foi em 1891, mas os blogs, sites, já estou falando hoje de tarde, agora, dia 24 de março, em 2010 casos. Infectados. Mortos. Até agora, o que tem registrado aqui são os números de ontem, 34 casos de mortos. Vocês vejam só que os mortos estão acontecendo exclusivamente em São Paulo, 30, e no Rio de Janeiro, 4. Exclusivamente em São Paulo e Rio de Janeiro. 30 em São Paulo, 4, 34 em São Paulo e 4 no Rio de Janeiro. Então, vou repetir, são dois militares casos, 34 mortos. 30 em São Paulo, 4 no Rio de Janeiro. Eu, há pouco, publiquei no meu blog aqui, www.polibibraga.com.br, uma entrevista concedida ontem à noite pelo deputado federal, ex-ministro, ex-secretário da Saúde aqui do Rio Grande do Sul, Smart Terra. E ele colocou uma questão ali que eu achei muito procedente. O entrevistador perguntou para ele, mas, puxa, tanto caso assim em São Paulo, tantas mortes, inclusive, né? São Paulo é campeão. E ele colocou uma questão que foi a seguinte, olha, da mesma maneira que Wuhan, na China, que foi o epicentro do vírus chinês, da mesma maneira que a Lombardia é o epicentro na Itália, São Paulo é o epicentro aqui no Brasil. Como Nova Iorque é o epicentro nos Estados Unidos. Olha só o raciocínio do Smart Terra, que é correto, ele tem números a respeito disso aí. Aliás, os números que eu acabei de conceder para vocês aqui mostram isso. São Paulo é disparado onde tem mais infectados. Além disso, das 34 mortes, 30 em São Paulo. Por que Wuhan? Por que a Lombardia? Por que Nova Iorque? Por que São Paulo? Por que são os centros nervosos econômicos desses países. É onde está a maior quantidade de ricos. E é onde tem mais gente viajando para o exterior e recebendo gente do exterior. Eu acho que isso explica muita coisa. Explica, inclusive, por que São Paulo é o epicentro agora do que está acontecendo aqui no Brasil. Bom, eu estou aqui no Rio Grande do Sul, estou acompanhando a evolução do número de casos aqui. Hoje estou até um pouquinho espantado, porque eu recebi algumas informações que eu não tinha até ontem. Por exemplo, o maior grupo hospitalar do Rio Grande do Sul é federal, o grupo hospitalar Conceição. Até ontem ele tinha um caso de uma UPA que eles administram aqui. Um caso. Agora há pouco eu fiquei sabendo, oficialmente, que hoje já tem o que ali estão com oito casos, oito casos de... Na UTI. E seis casos estão internados lá. Não é pouco, né? Nos outros dois grandes hospitais aqui que eu conheço, em Porto Alegre, o Hospital das Clínicas, que é federal, que atendem mais o SUS. Tem pouca gente ali. Até agora são 16 horas e 28 minutos do dia 24. Eu contabilizei ali seis casos. Seis casos. E no Muinhos de Vento, que é o hospital dos ricos aqui de Porto Alegre, se cumprava comigo quando eu falo isso aí. Eu estou querendo... O hospital Conceição é dos pobres, é do SUS, né? O das clínicas também são dois hospitais federais enormes, né? Bom, mas ali tem 26. 26. Eu fiquei sabendo hoje de tarde aí. O hospital não está querendo abrir os números, mas eu fiquei sabendo disso aí. Bom, ultrapassado essa fase aqui, eu quero falar para vocês o seguinte. Chamando a atenção, não gosto de ficar fazendo propaganda de mim mesmo, mas eu tenho um blog, www.bolibibraga.com.br, eu passo o dia todinho trabalhando nesse blog. Eu começo às sete horas da manhã e vou até a hora que eu vou dormir, que eu vou lá pelas dez e meia, onze horas da noite, né? Ainda mais agora, que eu estou no home office, não posso sair de casa. Então, eu não paro de trabalhar um segundo, nem para almoçar. É o tempo todinho. E fico passando informações aqui para vocês o tempo todinho. E estou privilegiando, claro, todas as informações relacionadas com esse vídeo chinês. Todas as informações. Estou publicando artigos de personalidades, especialmente de cientistas, de empresários, de políticos, de lideranças sindicais, enfim, várias opiniões. E eu estou privilegiando aqueles que têm atitudes mais proativas. Eu não estou privilegiando gente catastrofista aqui, de jeito nenhum. Não estou fazendo esse jogo. Meu jogo aqui é... Primeiro, é passar informações para vocês reais. Doela quem doela, como dizia o Fernando Collor, né? Eu gosto ou não gosto. São os dados. São os dados. Os dados eu passo eles aí, para vocês até formarem um juízo de valor. Esses eu passo. Bom, quanto às informações em si, que eu estou transmitindo aqui, eu estou transmitindo e buscando informações aqui com pessoas sensatas, racionais, que estão racionalizando, que não estão indo assim no efeito manada, não. Porque isso não adianta nada aí. Entrar em pânico com efeito manada, achar que estamos nos piores dos mundos, né? Eu quero dizer para vocês que não estamos, não. Não estamos. Não estamos, não. Osmar Terra até estava repetindo agora, um dia de noite, eu já conversei com várias pessoas aí, que isso aí obedece um ciclo aí, que mais três semanas, no máximo, declinarão as coisas aqui no Brasil, como declinaram na China já e declinaram, e estão declinando na Itália também. Aqui não vai ser diferente. E eu estou ali, então, nessa questão da saúde, eu estou ouvindo essas personalidades aí. Inclusive muitos empresários, né? E aí a outra parte que eu quero colocar para vocês, o que eu estou trazendo, que é a questão da economia, né? Porque tem um day after aí depois. Aliás, eu quero chamar a atenção de vocês para um vídeo que gravou em Papaduva, no interior de Santa Catarina, um empreendedor lá de um grupo textil poderoso, o grupo Diana, com dois N's, que produz confecções multimarcas, né? Ele é contratado como terceiro estado, mas é enorme. E ele diz o seguinte, olha, pessoal, o seguinte, ele fala dentro da fábrica dele lá, que não tem ninguém. Ele dispensou todo mundo, né? Mas ele diz o seguinte, olha, a partir de agora, mas principalmente no day after, vocês que estão me vendo agora aqui, prestem bem atenção. Quando vocês forem comprar alguma confecção, algum produto, dê uma olhadinha para ver qual é a procedência, né? Camisaria, que é o caso dele, tem lá aquele selinho ali que diz, ah, made in China, made, não sei, na Tailândia, na Venezuela, seja onde for. Se for Brasil, compra. Não compre produto estrangeiro. Eu quero dizer para vocês, eu acho que o Daniel, que é o nome dele, está coberto de razão. Não compre produto estrangeiro. Privilegie o produto brasileiro. Por que razão? Porque você vai evitar que as empresas brasileiras quebrem. e elas vão quebrar, se não tiverem apoio efetivo, se essa coisa demorar demais, entende? Então ele diz, olha, vai quebrar. E se quebrar, o que vai acontecer? As pessoas vão perder emprego, vão perder salário, vão perder renda. O governo vai perder imposto. Então vamos privilegiar a compra de produtos aqui brasileiros. Não é noutra direção, que estão trabalhando muitos empresários, inclusive com os quais eu falei hoje, hoje eu me foquei na indústria da construção civil. Eu vejo os piões trabalhando aqui, olha a minha janela aqui, vejo os piões parar ali, agora há pouco, no meu lado, numa obrinha que tinha ali, estava trabalhando quatro, cinco trabalhadores ali. Pararam a obra. Porque tem um decreto municipal, que talvez até esteja mudando nesse momento, que manda paralisar toda a indústria da construção civil de Porto Alegre a partir de amanhã. Muitos prefeitos também estão fazendo isso aí. Eles estão sendo pressionados pela opinião pública e que está mudando um pouco a percepção da opinião pública. As pessoas estão começando a entender que não dá para parar tudo assim, de uma hora para outra também. Eu acho que tem que haver algum tipo de ajuste, de flexibilização. Medidas. Tem que ter excepcionalidades em algumas áreas da economia. Com providências mitigatórias, tudo bem, mas paralisar completamente, não. Porque isso vai ser o pior dos mundos, como eu acabei de dizer. Então, eu quero ir adiante agora e colocar mais três questõezinhas rápidas para vocês aqui. O primeiro é o seguinte. Eu tenho conversado com muita gente do governo e fora do governo, inclusive indústria farmacêutica, que tem me dito e repetido um assunto que eu já falei aqui. Existe um medicamento que pode ser usado. pode ser usado. Ele tem algumas contraindicações severas, mas tem que ver caso a caso. Que é o hidroxicloroquina. Hidroxicloroquina. A Novartis, que fabrica esse medicamento, diz que vai fazer 130 milhões de doses e vai doar aqui para o setor público da saúde brasileira. Então, essa é uma questão. A segunda questão é a questão do voluntariado. Muitos brasileiros e brasileiras, sobretudo jovens, estão se organizando em grupos de voluntariado para ajudar as pessoas e, sobretudo, os idosos. Aqui em Porto Alegre, um grupo de 500 voluntários jovens já se organizaram num site. Vão ali no meu blog, que tem o endereço ali, www.polibibraga.com.br para fazer compras para os idosos. De graça. Não vão cobrar nada. É um dos grupos de voluntários. Outros voluntários estão se organizando para promover apresentações teatrais, via online. Outros ensinam como fazer exercícios físicos dentro da casa, sem sair de casa. Tem muitos voluntários que se organizam. No Instituto Floresta, aqui de Porto Alegre, de empresários, esse aí está recolhendo milhões de reais para comprar equipamentos e dispositivos para a área da saúde, para ajudar os hospitais, para ajudar as UPAs. Enfim, isso é que é importante, né? Esse sentimento de solidariedade de pessoas que estão entrando em ação. Porque não adianta ficar só falando. Tem que entrar em ação. Então, é isso aí que eu queria dizer para vocês, completando com o dado de que, quando eu cheguei aqui para falar com vocês, no início, eu disse que estão mais animados hoje. Por que eu estou mais animado hoje? Porque eu estou vendo agora uma ação, uma tentativa de ação mais coordenada das autoridades públicas brasileiras, reunindo prefeitos, governadores e presidentes da República. Como é que isso está se dando? Está se dando desde ontem, porque o presidente Bolsonaro já reuniu governadores do norte e do nordeste. Hoje, eu estou falando com vocês aqui, dia 24. Hoje, ele reuniu governadores do centro-oeste e do sul. E amanhã vai falar, no dia 25, com os governadores do sudeste. Que são os mais complicados. O Dória, o Víscero. Isso é gente da pior espécie, né? Mas, enfim, de qualquer maneira, todos os contatos feitos com o Bolsonaro até agora, com todos os governadores, foi altamente produtivo. Eu tenho falado e feito um balanço sobre isso dentro do meu blog. Vou repetir, vamos lá. A todo instante, eu estou atualizando. www.polibibraga.com.br Olha, uma boa tarde para vocês. Estou falando aqui de tarde, para os que estão me vendo agora. Bom dia para os que vão me ver depois. Boa noite. Enfim, saúde a todos vocês aqui. Do meu bunker, agora aqui, no bairro Petrópolis, em Porto Alegre. Estou animado, hein?